Você se lembra que a Prefeitura de Londrina divulgou que postos de saúde teriam horário estendido até às 10 da noite desde ontem, pois a medida foi adiada para o dia 12. Uma unidade em cada região da cidade iria ampliar o atendimento para beneficiar o usuário que não pode procurar o serviço por causa do trabalho.